Então vamos lá pessoal, para essa Black Friday, eu estou trazendo aqui os melhores preços para vocês, eu vou logo informar que participo de vários grupos de promoções e percebi que ontem, antes de ontem, esses dias antes da Black Friday tinha mais promoções do que hoje no dia da Black Friday, mas ainda tem algumas opções que dá para você pegar aqui. Por exemplo, eu entrei dentro do site da Kabum, percebi que os preços são o mesmo, é o mesmo, isso aqui estava R$ 1.499 há um tempo já, na verdade era a RTX A2060, que estava esse valor, aqui A2060, R$ 1.499, aquela ali dá até alto o valor, que é inferior a essa aqui. Entrei na Kabum, entrei também na Pichal, fui dar uma olhada aqui na Pichal, não achei nada interessante na questão de PC Game montado, tá bom? PC Game montado. Aí tem esse aqui, ele já estava esse preço já, o que mudou aqui foi esse gabinete que vem os fãs, eu acho que eu até fiz uma análise já, esse modelo Lohrige, Lohrige, e não compensa muita coisa não pessoal. Na Pichal, a Amazon, poucas coisas, algumas coisas, o que eu vou trazer aqui, olha, isso aqui, preste atenção. Esse aqui é o computador que a Pichal abaixa o preço dentro da Amazon, mas na Pichal nem tem esse computador, ele estava em torno de R$ 3.300, é o Ryzen 5 4600G com 16GB. Pra quem quer jogar Free Fire, Fortnite, GTA V, CSGO, Valorant, roda vários jogos. E no futuro, dá pra você colocar essa placa aqui, tá? A RTX A2060, aí ele vai rodar os jogos que já rodava, ainda vai fazer live e vai rodar todos os jogos. Ele roda quase tudo esse PCzão aqui, o que você tem que fazer em alguns jogos é baixar o gráfico. Ele vai vir o teclado, o mouse, o headset e o monitor de 21. Vem dois fãs na frente, a galera que já comprou e mandou foto pra mim. Vem dois fãs aqui na frente e uma fonte de certificação Plus. Windows 10 instalado, aquela versão trial, mas no Spir, você continua funcionando, se você quiser ativar, é só comprar licença. E essa opção aqui é a melhor que tem. Aí eu procurei em outros sites pra ver se eles abaixaram o preço em outros sites, porque é a Pichal que vende e entrega, ó. Tá aqui, ó. Então, já que eu fui dar uma pesquisada aqui, eu percebi que esse aqui é o segundo site mais barato, 3.150. Mas aí tem, eu falo pra vocês assim, é uma pegadinha, né? Aí tá aqui, ó. Sub é Friday, né? Tem uma pegadinha, pessoal. Por quê? Porque quando você for aqui parcelar em 10 vezes, ele vai pra 3.561. Enquanto aqui, você parcela em 10 vezes e ele vai ficar esse valor. Então, esse aqui é tipo uma pegadinha, não compensa. Além de tá mais caro já o valor principal, à vista, quando você for parcelar, vai aumentar em torno de 400, quase 500 reais. Então, não compensa aquele lá. Então, eu vou deixar só esse outro aqui. Esse aqui é o segundo mais barato que eu achei. A mesma Pichal vende e entrega. Aí tem esse monitor aqui. Eu dei uma olhada em outros sites também. Esse aqui, realmente, ele caiu o preço também. Pra quem quer pegar um monitor grande, tá? De 27 polegadas, 144 Hz com painel próprio pra games. 1 milissegundo e com as tecnologias aqui, a G-Sync. É uma opção excelente. Por quê? Aqui a Amazon vende e entrega. Ele tá 1.168, 10 vezes sem juros, oportunidade pra você comprar. O frete é grátis dele. Em outros sites, eu dei uma olhada, eu deixei até assim porque eu queria mostrar mais de um. Tá aqui. Ó. 1.499, tá? Ah, mas esse outro aí. Não. Esse aqui é de 24 polegadas. Lá é 27. Esse de 1.049. Tá quase o preço desse de 27. Aquele lá nem compensa. Porque esse aqui é 27 polegadas. Então, esse aqui é menor. Aí o de 27 aqui também, ó. Na Kabum. Tá 1.400 reais. Então, você tá economizando, pegando esse produto aqui, em torno de 300 reais. Parcelado, mais de 300 reais. Porque esses sites, eles cobram juros. Tá? Eles vão cobrar juros. É de vocês. Então, ah cara, mas esse outro aqui. Esse aqui não é 144 hertz. Esse de 1.089, ele só é 75 hertz. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é 144 hertz. Isso quer dizer que quando você estiver jogando Free Fire, CSGO, qualquer jogo. Tô dando só um exemplo. E você estiver contra o teu adversário. Ele aparece atrás de uma parede, de alguma coisa ali. Você vai conseguir ver a imagem primeiro do que ele. O tempo de resposta é mais rápido, 1 milissegundo. Então, você tem vantagem aí sobre o seu adversário. Vou lembrar vocês que não é dessa forma simples, igual eu tô falando. Porque isso depende também da internet, da latência da internet e outras coisas. Mas o seu monitor, ele vai tá na frente, sim, do monitor do seu adversário de 60 hertz. Então, isso aqui ajuda bastante. E esse tamanho eu acho essencial pra uso. É o 24, é isso aqui. Eu prefiro o de 27 polegadas. Eu queria um de 27 pra mim usar. E que também dá pra assistir alguma programação, né? Hoje na internet tem muita coisa. Tem muita programação no YouTube. Dá pra você assistir também com monitor de 27 polegadas. Bem interessante essa opção. Excelente opção, tá? Tá aí pra vocês. É só pegar. Então, a promoção é essa aí. Aí, esse computador, cara. Ó, você tá economizando um dinheiro. Aí, comprando ele. Tava 1.368. Aqui tá sem juros parcelados. Tem a tua chance de comprar um PCzão completo. Se for comprar ele separado, provavelmente ele vai sair um pouco mais caro. E lembrando que esse SSD é de 480. SSD. Ponte 80 Plus 500 pronta pra colocar uma placa de vídeo. Uma 1660, uma 2060, entre outras. Eu já mostrei muito teste aqui no canal. Então, fica aí pra vocês aí. Essas opções. Tem muito vídeo. Esse aqui é o mesmo 4650G. Tá? Esse aqui, ó. Então, eu já mostrei muito teste. E a Black Friday, eu tô de olho. Se surgir alguma coisa, eu tô postando aqui. Esse aqui, pessoal. É o canal 21100. E aqui é o shots de peças, tá? Então, se você comprar. Preste atenção. Isso aqui. Se você comprar esse computador e quer colocar uma placa de vídeo. Sempre eu tô aqui mostrando a placa de vídeo da China, do Brasil, tá? Ó, kit, teclado, mouse, headset, memória. É, nesse caso aqui, nem precisa que ele já tem 16GB. Então, já tá top. É até pra live. Dá pra fazer. Desse jeito que tá aqui, você consegue fazer live no Free Fire, tá? Sem colocar a placa de vídeo off-board. Só com vídeo integrado, que é muito forte. Esse vídeo integrado, pra você que tá chegando agora, ele é mais forte do que várias placas de vídeo off-board. Do que a GT 210, GT 710, GT 730, entre outras placas. Então, é uma tecnologia muito forte, muito top. E outra coisa que eu vou informar pra vocês, só pra vocês terem ideia. O Xbox Series S, o PlayStation, tudo usa AMD. Porque são processadores que, na questão de jogos, é os melhores custos-benefício que tem. Então, a própria plataforma ali, o Xbox, que é da Microsoft, que é da Intel, usa o concorrente AMD como um processador para rodar no game dele. Só pra vocês terem ideia. Então, você aí que tá atrás de um i5 sem placa de vídeo, que não roda nada, não compensa. Que é bem mais caro e tem que adicionar uma placa de vídeo. Esse aqui não, ele é próprio já pra game. Ah, então não vai dar pra mim estudar nele. Dá pra estudar. Todo computador que roda jogos, dá pra assistir vídeo, estudar. Os jogos a gente coloca como um parâmetro, porque o jogo é uma coisa bem pesada, tá? Então, quer comprar peças, tem também. Quero comprar PC montado, tem também. Quando você vê promoções, sempre vai ter. Conto com o like de vocês e com a inscrição. E até a próxima e valeu!